Aproximadamente 140 mil soldados desembarcaram na costa da Normandia. Começou a libertação de Paris. Não pode mudar a história, mas pode vê-la com outros olhos. Desde a invasão da Normandia até à libertação de Paris, vive o maior desembarque na história bélica. Narrada por testemunhas na primeira pessoa. O dia D como nunca viu antes. Desde a Terra, Ar e Mar. Dia D, o sacrifício. Estreia dia 6 de junho no National Geographic.